Tantos dias olhando das janelas Tantos anos presa sem saber Tanto tempo nunca percebendo Como tentei não ver Mas aqui, a luz das estrelas Bem aqui, vejo o meu lugar Sim, aqui consigo sentir Estou onde devo estar Vejo enfim a luz brilhar Já passou o nevoeiro Vejo enfim a luz brilhar Para o alto me conduz E ela pode transformar De uma vez o mundo inteiro Tudo é novo Pois agora eu vejo É você A luz Eu também tenho uma coisa pra você Eu já devia ter te devolvido Mas eu tava com medo E quer saber? Eu não tô mais com medo Você me entende? Tô começando Tantos dias sonhando acordado Tantos anos vivendo a vida em vão Tanto tempo nunca enxergando Tanto tempo fumando Tantos dias sono O nevoeiro Vejo enfim a luz brilhar Para o alto me conduz E ela pode transformar De uma vez o mundo inteiro Tudo é novo Pois agora eu vejo É você a luz É você a luz